Eu queria ser um anjo E não passo apenas o que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegamos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoei Não queria que chorasse Chorei